Então, bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Eu sou aluna de doutorado da PUC-SP, mas o que eu vou falar hoje não tem a ver com a minha pesquisa de doutorado, mas sim com a pesquisa de fenomenologia em geral. A minha intenção no futuro, não tão distante, é conseguir falar sobre o corpo como expressão e fala dentro da fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty. E no primeiro momento, quando a gente pensa palavras como expressão, percepção e corpo, pode parecer algo coerente e normal. Porém, o vínculo entre essas três palavras dentro da fenomenologia não é tão óbvio quanto parece. Então, como uma boa orientação do professor Mário Porta e membro do grupo de origens da filosofia contemporânea, o que a gente faz? Antes de a gente fazer uma análise estrutural de texto, a gente tenta fazer o levantamento dos nossos pressupostos. Porque, eventualmente, coisas que a gente pensa que são normais ou habituais, não são. Então, eu volto e vou para o fundo do começo do meu iceberg, até chegar ao Merleau-Ponty, e vou fazendo uma espécie de reconstrução contextual que me permite entender por que o Merleau-Ponty aborda a expressão do jeito que ele aborda. E, por isso, eu nomeei a minha fala de evolução da expressão dentro da fenomenologia. Então, eu começo com o Russell em investigações lógicas. E a primeira investigação, que tem justamente o título de expressão e significado, o Russell faz uma divisão muito importante para a minha análise, que é uma divisão entre atos significativos e atos intuitivos. Então, a gente tem os atos significativos com uma base de expressão sensível, que é a base dos signos como marcas ou sons, que, ao serem aprendidos de forma interpretativa, nos dão acesso ao significado bedoito, mas que, por outro lado, não apresentam relação direta com o conteúdo intuitivo. Então, a gente tem, do lado, atos significativos, e do outro, atos intuitivos, que seria, por exemplo, a percepção. Então, aqui a gente já tem uma coisa muito importante. A expressão está descolada da percepção. A expressão começa justamente por uma influência freguiana e uma discussão que Russell mantém com freguia a respeito do psicologismo. Então, a gente tem a linguagem vinculada a uma significação bedoito, e isso é importante porque essa significação é reconhecida como um objeto ideal. Então, o Russell, nesse processo, reconhece que há uma separação entre um sujeito real psicológico e um elemento ideal, e isso consagra a fenomenologia como ciência idética, a ciência das essências. Mas, ao contrário do fregui, que não tem como justificar, não conta com um aparato que dê conta da captação desse elemento ideal por um sujeito real, o Russell, por ser aluno do Franz Brentano, tem no seu repertório a intencionalidade. Então, essa intencionalidade dá acesso tanto à significação como objeto ideal, mas também garante a nossa percepção de objetos reais. Uma outra coisa importante, tanto nos atos significativos quanto nos atos intuitivos, é a relação que o Russell vai ter com o conteúdo sensível. Então, se os atos significativos têm expressão sensível, ou seja, a marca, o caractere, o signo, como conteúdo sensível, os atos intuitivos, que é a percepção, nesse caso, que eu estou dando como exemplo, tem o conteúdo representacional, que, por exemplo, é a sensação de vermelho quando a gente percebe algo vermelho. Mas tanto essa expressão sensível quanto esse conteúdo representacional são não intencionais e só ganham sentido após serem apreendidos pela consciência. Quando o Russell eventualmente evolui para Ideias 1, ele mantém a profunda essa diferença de conteúdo sensível não intencional para uma formação de sentido. Então, Ideias 1, ele faz uma divisão entre conteúdo elétrico e anuese e amorfê. Então, ele aqui, a gente tem uma outra coisa que é muito importante perceber, que é uma separação entre matéria e forma. Então, a gente tem uma matéria, que é um conteúdo não intencional, que só ganha forma, só ganha sentido após uma intervenção da consciência. E aqui isso já acontece pós-redução transcendental, só que em Ideias a gente também tem um outro elemento que aparece pela primeira vez, e a gente não só tem os conteúdos aprendidos pela consciência, mas a gente também tem direto acesso ao conteúdo objetivo, que, no caso, é o Noema. Eu não vou entrar na questão do Noema, porque a gente não tem tempo. Mas é a partir do Noema que Gullvich que é um personagem não tão conhecido dentro da fenomenologia, mas que foi aluno do Husserl, influenciou grandemente, mesmo ponto, na fenomenologia da percepção, faz a crítica da Hillen. Então, se para Husserl o signo, por exemplo, da palavra casa, a letra, os caracteres da palavra casa não influenciam em nada, em como a gente vai aprender esse sentido, esse significado, para o Gullvich, sim. Porque ele dá um exemplo que se letras chinesas são apresentadas a mim, a diferença entre mim e alguém que sabe chinês não é apenas que ele as entende ou não, mas as letras também parecem diferentes, tanto para ele quanto para mim. O que o Gullvich faz aqui é dizer que, antes de uma significação, antes de as letras, os caracteres terem uma significação, eles antes têm um sentido. Então, essas letras é como se tivesse uma fisionomia. quando a gente lê algo, se apresenta a algo antes de uma significação, antes de já ver essa interpretação, há uma percepção sensível desses caracteres. Então, ele generaliza um problema da Hillen, tanto para atos significativos quanto para atos intuitivos, para ele não faz diferença. Tanto o conteúdo representacional sensível quanto essa expressão sensível são abordados pelo Husserl de forma em que não há um sentido, não há uma conexão intencional e para o Aaron Gullvich isso não existe. A Hillen não tem lugar dentro de uma fenomenologia porque ele não aceita a separação entre matéria e forma. E por que ele não aceita? Porque ele é muito influenciado pela teoria Gestalt. E a teoria Gestalt, quando faz a refutação da hipótese da constância, em que diz que não existe correspondência entre estímulo objetivo e sensação, tem na percepção uma percepção que ultrapassa a mera soma de sensações que derivam de estímulos objetivos e oferece uma visão holística numa questão de totalidade da experiência em que todo é outra coisa que a soma de suas partes. Eu sei que um primeiro momento é que, bom, o Husserl teoricamente não trabalha com estímulos objetivos, porque ele não trabalha uma psicologia naturalista. Só que Gullwitz fala que talvez a Husserl seja... O Husserl nem percebe que ele também tem acesso a uma certa tradição da psicologia clássica, que é a hipótese da constância. Então, a ideia de Husserl ainda é uma ideia de conexão a estímulos objetivos que Husserl, por estar tão inserido dentro dessa tradição, não percebe. E justamente com o auxílio da teoria Gestalt, Gullwitz faz... quer contribuir com a fenomenologia, dizendo que a gente não precisa desse procedimento noético de doação de sentido para o conteúdo sensível, porque não existe o conteúdo sensível sem forma. Já existe sempre o sentido encarnado. A segunda geração dos pesquisadores da Gestalt, com essa noção holística da percepção, abordam o organismo humano como isso. E aí eles trabalham uma questão muito importante que é da afasia, que é um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade da pessoa de se expressar, de se entender e de entender a linguagem escrita e falada. Então, a gente tem dois pesquisadores, que é o B. Goldstein, que fazem uma diferença entre a atitude categorial e o comportamento concreto. Essa atitude categorial é justamente essa significação mais secundária que tem uma base no comportamento concreto. Então, alguns pacientes que tinham problema de afasia, quando o pesquisador pedia para eles apontarem para uma caneta e pedir para que eles dessem o nome de caneta, eles não conseguiam, mas eles conseguiam falar que isso é algo para escrever. Então, existe um certo sentido de funcionalidade, um certo sentido encarnado que é anterior à denominação conceitual de caneta, de denominação conceitual desse objeto. E aqui, com base nesse vínculo que eu estou fazendo entre o Rússio, o Gubb e o Tchagestaut, eu entro com o Kassire, que não é um fenomenólogo, é um neocantiano, mas é um neocantiano que precisa estar nessa discussão, tanto porque discute diretamente com o Rússio no livro da Filosofia das Formas Simbólicas, como era lido por Gurbitch, como era primo do Goldstein e, por isso, também tinha acesso direto às pesquisas em relação à afasia. Então, na Filosofia das Formas Simbólicas do Kassire, ele trabalha três funções, a expressiva com mito, a representativa com a linguagem e a conceitual com a ciência. E aqui a gente já percebe que a expressão está distante da linguagem. Não que essas três funções não trabalhassem de formas separadas. Elas todas acontecem sempre dentro do mesmo fenômeno, mas existe uma certa prioridade originária da expressão em relação à linguagem e à ciência. E o que a gente vê? Que a expressão passa agora, junto com o mito, a ser vinculado à percepção. Então, aquilo que é dado não constitui no início algo meramente sensual, um conjunto da sensação, que somente mais tarde, por meio de um ato de apercepção mítica, recebe, por assim dizer, uma alma e passa a fazer sentido. O sentido expressivo se prende muito mais à própria percepção. E é numa discussão direta com Rousseau, dentro do livro das Filosofias das Formas Simbólicas, que ele introduz o conceito de pregnância simbólica quando vai defender a impossibilidade de separar matéria e forma. Então, para o Cassire, a pregnância simbólica é um modo como uma experiência perceptiva, enquanto experiência sensível, contém em si, ao mesmo tempo, um determinado sentido não intuitivo e como ela o representa de forma imediatamente concreta. Então, quando a gente vê essa tradição desses três pesquisadores, pode haver mais, eu estou no começo da minha caminhada para ver justamente essa evolução. E a gente chega no livro da Fenomenologia da Percepção do Merleau-Ponty e a gente vai fazer a leitura estrutural, por exemplo, do que ele coloca sobre a fala, que a fala não é o signo do pensamento, se entendemos por isso um fenômeno que anuncia o outro, como a fumaça anuncia o fogo. A fala e o pensamento só admitiriam essa relação exterior se um e o outro fossem tematicamente dados, na realidade eles estão envolvidos um no outro, o sentido está enraizado na fala e a fala é a existência exterior do sentido. a análise que a gente faz desse trecho tem muito mais coerência, porque a gente entende agora por que ele precisa falar do signo, por que ele precisa enraizar uma fala no sentido que anterior uma certa significação da linguagem. A mesma coisa acontece quando ele vai abordar um problema da fazia, que não é uma iniciativa do Merleau-Ponty, mas é uma iniciativa dos pesquisadores da Gestalt, que é tomada por Cassir e que agora o Merleau-Ponty se introduz nessa tradição. Então, quando o paciente não consegue falar sobre a caneta, o Merleau-Ponty coloca, o que então eles perderam? Seria sua significação nocional? Seria preciso dizer que o conceito se retirou delas e por conseguinte fazer do pensamento a causa da linguagem? Mas visivelmente a palavra, quando perde seu sentido, modifica-se até em seu aspecto sensível. Ela se esvazia. Então, a gente tem uma tendência a, quando lê Merleau-Ponty, achar ele um tanto literário. Então, quando ele fala que a palavra se esvazia, claro que tem um recurso e tem uma certa habilidade do Merleau-Ponty de escrever de uma forma um tanto literária, mas também tem um sentido de uma tradição fenomenológica que garante à palavra uma certa fisionomia, assim como Arunguvitch fazia e assim como Cassire fazia. Dois minutos. Ok, estou terminando, obrigada. E, quando a gente vai falar da linguagem, a linguagem tem uma outra abordagem dentro do Merleau-Ponty, dentro dessa tradição, que agora se coloca como uma tradição mais expressiva ligada à percepção com a linguagem. Poderíamos dizer, retomando uma distinção célebre, que as linguagens, quer dizer, os sistemas constituídos de vocabulário e de sintaxe, os meios de expressão que existem empiricamente, são o depósito e a sedimentação dos atos de fala nos quais o sentido não formulado não apenas encontra o meio de traduzir-se no exterior, mas ainda adquire a existência para si mesmo e é verdadeiramente como sentido. Então, a gente tem a linguagem como uma sedimentação de uma primeira expressão com sentido, uma expressão originária de sentido que após sedimentar-se, aí sim, vira uma linguagem com uma certa significação que pode ser acessada por todos os indivíduos. Obrigado, era isso. Agradeço a atenção de vocês. Certo. Obrigado, Brenda. A gente abre, então, para perguntas do público, quem está presencial, quem está online. Luciane? Cinco minutos. Oi, eu nem tinha levantado o braço e o Jason já atribuiu uma pergunta. Oi, Brenda, tudo bem? Primeiro, eu queria dizer que eu achei bastante interessante que você menciona o Russell na sua apresentação, porque há muitos anos atrás, quando a gente tomou uma cerveja no Ampoff, eu lembro que você comentou que o Porta tinha sugerido que você fosse para a Rússia e você enfaticamente disse eu não vou. Então, eu achei bem interessante que você tenha feito toda essa reconstituição teórica até o pensamento do Rússia. E eu achei incrível a sua apresentação, muito clara e com um excelente domínio dos conceitos. E eu preciso também dizer que boa parte desse campo teórico que você explora, eu tenho conhecimento muito superficial, especialmente no que se refere à questão da gestalt, enfim. Então, eu acho que, assim, eu fiquei, na verdade, é mais uma sugestão e até uma pergunta para saber se esteve no teu horizonte de pesquisa uma das obras do Russell, já que parece que você está disposta a acrescentá-lo nas suas pesquisas. então, eu vi que foi justamente numa obra que é excelente para a gente pensar essa questão da expressão, que são as investigações lógicas, né? E eu fiquei pensando também se não seria interessante, já que você está falando dessa questão de gestalt, né? E também abordando a fenomenologia do Merleau-Ponty, onde ele tem uma proximidade muito maior com a psicologia do que o próprio Russell tinha, né? E a psicologia também já sofre algumas alterações, assim, no período do Merleau-Ponty. Não seria interessante, de repente, tu ver a obra que eu acho que foi até recentemente traduzida para o português, que é a psicologia fenomenológica. Eu, assim, vi algumas questões da obra e, então, ali a gente tem algumas análises, inclusive, sobre a questão da causalidade. de, se não me engano, inclusive, há um conceito bastante interessante, que é o conceito de manifestação. Não sei se eu estou confundindo com as investigações lógicas, mas que implica essa questão da expressividade, né? Porque, na fenomenologia, expressividade não é apenas uma análise linguística, mas implica uma intenção de, uma manifestação, né? Como uma intenção de expressar um significado. então, eu queria saber se não seria interessante, de repente, se é que tu já não apareceu nas tuas pesquisas e se tu, de repente, teria alguma coisa a dizer sobre esse conceito de manifestação. Muito obrigada e parabéns pela apresentação. Obrigada. Professor Gabriel, também tem uma pergunta e você responde junto, pode ser? Claro. Gabriel, por favor. Brenda, bom dia. Primeiro, dizer que eu fico bem contente de te ver aqui no nosso, do seminário docente, aqui dos nossos alunos. E, Brenda, uma pergunta bem objetiva, primeiro, parabéns pela tua fala, mas uma pergunta bem objetiva. Esse percurso que você apresentou, a gente poderia dizer que ele, de alguma maneira, vai manifestando uma espécie de corporificação do conceito de expressão dentro da tradição fenomenológica, no sentido de se aproximar a ideia de embodied cognition que a gente tem hoje e que isso vai passando de um sujeito transcendental e alguma coisa nesse sentido, mesmo no russo, até uma perspectiva que contemple o Jacques Merleau-Ponty, o papel do corpo nisso, mas como que você vê isso em relação a eventuais avanços de cognição corporificada na filosofia da mente hoje em relação a isso que você apresentou? Tá. A gente tem ainda, desculpa, Brenda, é que parece que tem mais uma pessoa querendo perguntar no chat, a gente junta as três perguntas e você responde? Claro. Não tem mais? Tá. Tá bom, então são essas duas perguntas. Tem cinco minutos, Brenda. Tá bom. Primeiro, obrigado, Luciano, obrigado, Gabriel. é prazer estar aqui participando do evento de vocês. Primeiro, Luciano, olha, não bato o meu pé, não queria voltar para Rússio, mas também não fiquei em Merleau-Ponty. Fiquei em Arongurvitch, que é um link entre Rússio e Merleau-Ponty e é quem faz a primeira interpretação fenomenológica da teoria Gestalt. Então, minha tese de doutorado é sobre ele e faz essa conexão. eu ainda estou antes, né, do Merleau-Ponty, mas no caminho para o Rússio, eu não dei uma olhada nessa obra que você mencionou, vou atrás, mas foi uma surpresa para mim quando eu tive que, mesmo batendo meu pé e ficando no Arongurvitch, voltar para o Rússio, é impossível não voltar para a Rússio. Então, de fato, fazer fenomenologia sem debater, desde investigações lógicas, a ideias, a meditação de cartesianas, é muito complicado. A gente tem que saber pelo menos o que que os autores posteriores conversam, criticam e retomam do Rússio para a gente saber o que de fato é deles. E aí eu já vou juntar com a resposta para o Gabriel. Sim, o que a gente vê nesse percurso é uma noção de o sujeito transcendental passa a ganhar um corpo, porque em Rússio, em Gourvitch e em Cassire ainda é uma expressão para uma consciência. O grande ganho do Merleau-Ponty é justamente trazer o corpo para uma discussão que antes só existia como uma consciência. Eu acho que, eu acredito que o avanço tanto para neurociências e para filosofia cognitiva é muito grande. A gente consegue, a partir dos estudos da Gestalt, da neurociência e da fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty, eu ainda não tenho muito domínio sobre isso, mas seria uma coisa que eu gostaria de me dedicar. Como estão os estudos da fazia hoje? O que é que a gente conseguiu evoluir a partir dessas contribuições fenomenológicas da corporificação, de uma fenomenologia, de um sujeito transcendental que admite um corpo como transcendental? Obrigada, espero ter respondido. Isso? Então, obrigado, Brenda. A gente agradece a tua apresentação.